OneFootball, estádio para nova, aplicativo novo e ainda mais completo, baixe no primeiro link da descrição Eu não vou negar, já esperava que você, não passasse dessa vez Eu não vou negar, mas não vou negar que faltando uma rodada, superou o que eu esperava Eu não vou negar, Diniz vai falar que ter feito esse papel, pra ele foi um troféu Troféu de igual pra igual, e esse tricolor só faz mesmo a alegria de todos os rivais Que chega até delira, cada derrota que o São Paulo tem E esse ano o estrago não foi diferente, vimos um São Paulo muito consciente Focado em passar vergonha outra vez Acabou Já era mais uma liberta, chegamos ao fim Se tu riu em 2015, eu quero ver rir Durante toda essa vida, enquanto sei viver Acabou O River Plate deu decreto sem ter compaixão Matelo ao último prego fechando o caixão E ainda tem outra partida pra enterrar de vez Eu não vou negar, pensei que o Daniel Por adorar um troféu Ia fazer ganha Mas pelo jeito enganaram toda a torcida E o que mandaram Chego aqui sem pilha E com a franquia de troféus em cem Mas pelo menos tá o São Paulo crescendo de leve Pois ano passado caiu por talheres Na pré e esse ano ainda foi além Acabou Já era mais uma liberta, chegamos ao fim Se tu riu em 2015, eu quero ver rir Durante toda essa vida, enquanto sei viver Acabou O River Plate deu decreto sem ter compaixão Matelo ao último prego fechando o caixão E ainda tem outra partida pra enterrar de vez Falou